Louco pelo Benfica. É desta forma que João Noronha Lopes, o último candidato assumido à presidência dos encarnados, é definido por Luís Ciara Cardoso, amigo e antigo colega de direcção dos encarnados, no mandato de Manuel Vilarim. O que lhe posso dizer é que ele é um homem louco pelo Benfica. Ele até para ver o Benfica na televisão veste a camisola do clube, bem como os filhos, como a família toda, veste entre todos com a camisola do Benfica. É um homem que tem uma opinião própria, gosta muito de uma boa discussão. Ele depois dos jogos gosta sempre de discutir com alguém. Nós temos um grupo do WhatsApp que partilho com ele e ele não há jogo nenhum que faça os seus comentários, quer dizer, desse jogador, aquele que eu queria ter sido desta forma, sabe muito que futebol. Ele cometa, mas com sabedoria, digamos. Luís Ciara Cardoso, nesta entrevista à TSCF, o antigo vice-presidente do Benfica, revela que João Noronha Lopes ponderou durante muito tempo esta decisão de avançar como candidato à presidência dos encarnados. Ele não foi de ânimo leve, ele demorou bastante tempo a seguir. Aliás, consultou a família e penso que não foi muito fácil convencer toda a família deste seu desejo que ele tem não é de agora. Este desejo não é de agora de ser presidente do Benfica. Ele sonha com isto há muitos, desde que eu o conheço, ele sempre disse que um dia devia ser. Agora acaba-te as condições reunindo-se. Nesta entrevista à TSCF, Luís Ciara Cardoso recorda que João Noronha Lopes já teve um papel importante na criação da SAD do Benfica na altura do mandato de Manuel Vilarinho. Nós fomos colegas na direcção do Manuel Vilarinho e ele saiu, entretanto, porque foi convidado para a direcção-geral, presidente da McDonald's de Portugal e não podia acumular as duas funções, estar com o Benfica como vice-presidente. Mas ele foi eleito até como suplente, mas rapidamente começou a ajudar o Manantino Faria, que era o responsável pela parte jurídica e pegou conta de muitos processos, porque à época processos vindos da direcção de Valdez de Vida eram às regas, mas eram processos dos dois vice-presidentes, quase que não chegavam para as encomendas. Portanto, ele próprio, depois conduziu e decidiu, ajudou a decidir muita coisa lá no Benfica e os inícios da SAD e da montagem da SAD e da operação de vendas de ações passaram também muito por ele nessa altura, que bem me recordo. Luís Ciara Cardoso sublinha o conhecimento sobre o futebol por parte de João Noronha Lopes e destaca o papel de gestor e administrador no setor privado. Fez uma operação que era para ter terminado em 2019 e ele terminou em 2017, que era o início da McDonald's na China, portanto, fazer um Master of Fishing para a China. Eu pensei ali, a esta altura, 3L, foi o maior negócio do rabo alimentar da Ásia, sempre. Foi esse Master Master of Fishing na China. Portanto, ele é um homem com uma carreira realmente fantástica, é um gestor, posso dizer que é um homem voluntarioso, é resiliente, ele é muito corajoso e é frontal em tudo que diz, é direto. O perfil de Noronha Lopes, aqui por parte de Luís Ciara Cardoso, o antigo colega na vice-presidência do Benfica.